Ai, Paloma, não conseguimos nada pra comer. E agora, hein? Eu não sei, eu tô com fome. Eu também. Nossa, o que a gente faz? Oi, mãe. Oi, meninas. E aí? É, a gente não conseguiu nada hoje, de novo. É, a gente fica o tempo todo lá e a gente não consegue. A gente fica a tarde toda, entendeu? A gente não consegue nem um dinheirinho pra gente poder comer. Nada, mãe. Meninas, ó, com fé vai dar tudo certo, calma. Vai dar tudo certo? Eu acho que não. Ai, mas vamos torcer, né? Pra gente conseguir um emprego. Ou você, sei lá. É, porque tá muito difícil, né? Todo dia, nós sempre vai lá, todos os dias. Sim, e quase toda a nossa comida foi embora porque a gente ajudou uma mulher, né? Que tava com seus filhos e a gente ajudou porque a gente... Eu fiquei com dó. É, a gente gosta de ajudar, né? É, a gente também ficou com dó, mãe. De criancinha lá, todas chorando. Aí a mãe foi dar comida pra elas e começaram a parar de chorar. Eu fiquei com dó. Ah, meu Deus. É, muito complicado. Ajudem mesmo, viu? Tem gente que precisa mais do que a gente. É, isso é verdade. E ela precisava muito mais do que a gente. Só que agora a gente que tá sem. Mas tudo bem. A gente dorme com fome mesmo. A gente pelo menos almoçou, né? É, isso que importa. É, mas essa pizza tá toda estragada. Faz tempo que tá aí. É. Nossa. Já encheu de bichinhos, já passou tanta coisa por ela. Aham. Aliás, mãe, pode jogar ela fora, tá? Ninguém vai querer comer, não. Só se lembrar, né? Ai. Não, tá. Eu vou pro meu quarto, tá, mãe? Vai lá, meninas. Ai, nossa, eu tô muito triste. Pelo menos eu ajudo o próximo. Eu, minha irmã, minha família. Porque é bom, né? Mãe, a gente tá indo ajudar algumas pessoas, tá? Porque tem uma vizinha, nossa, que ela tá precisando de roupa. E a gente vai doar algumas. A gente não tem muito, mas... É, é o que a gente tem, né? Ai, meninas, isso é tão bonito que vocês estão fazendo. Queria ajudar as pessoas, mesmo sem a gente, tipo, ter muitas condições. É, tem que ajudar, né? Tadinha dessas pessoas. É, tem que ajudar os próximos, porque a gente sabe como é essa situação. A gente já passou por tanta situação até chegar aqui. É, ainda a gente passa, né? Por muitas, muitas. Isso é verdade. Agora a gente vai lá, tá, mãe? Tchau. Vamos, Paloma? Tá bom. Vamos. Vamos ajudar a vizinha. Só espero que ela esteja em casa, né? É, tomada. Ou se não, a gente sai pra procurar algumas coisinhas, pra gente comer. E depois a gente volta pra colocar. É. Vizinha! Oi! Vizinha! Oi, as roupas? Isso! É, pode colocar aí na mesa. Pode entrar, pode entrar. Eu tô aqui no quarto. Ó, pode colocar aí na mesa, por favor. Não se for. Tá bom. Tchau, vizinha. Você tá aí no quarto? Tchau, eu tô. Oi, porque eu tô cuidando do meu filho aqui, tô trocando a roupa. Tudo bem. Tchau, eu deixei as roupas aí, tá bom? Tá bom, tchau. Vamos lá, Paloma? Foi. Vamos. Aí eu fico feliz de ajudar as pessoas, porque, sabe, eu não... Eu me sinto grata, me sinto feliz, isso é muito bom. É, ué, ajudar os próximos, tem que sempre ajudar. As pessoas nos ajudas, aí a gente ajuda também. Nos ajudas? É. Eu acho que o que é esse. Oi, o que foi? Olha, um bilhete premiado. Que legal. Nossa, mas olha aqui, com certeza a pessoa já deve ter ganhado dinheiro, né, pra ter deixado no chão. Realmente. Mas vamos testar pra ver? Mesmo que... Testar? Será? É, sei lá, vai que... Não custa tentar. Tá, então vamos lá, vai. Vamos. Vamos lá ver. É. Apesar que eu acho que não vai ter nada, não. Mas vamos. É, isso. Oi, alguém. Oi, tudo bom, moça? A gente queria ver esse bilhete aqui, a gente quer ver se ele é premiado. Deixa eu ver aqui. Hum... É, sim, é premiado. O quê? Como assim, premiado? Tava no chão, as pessoas não iam ser doidas de deixar simplesmente no chão, se fosse valioso e tivesse dinheiro. Não, pelo que eu tô vendo aqui, isso daqui tá válido até amanhã. Vocês podem receber o dinheiro. A gente, a gente quer. Oh, meu Deus. A gente quer. Dá aí pra ela. É, mas quantos reais vem? É, isso mesmo, isso que eu ia falar. É, deixa eu ver aqui. Um milhão e meio. O quê? Um milhão e meio de reais? Meu Deus. Assim, agora? É, se vocês quiserem, pegando de pouco em pouco também. Meu Deus, a gente precisa contar isso pra mamãe. Moça, muito obrigada, você ganhou o nosso dia. Obrigada mesmo, moça. Ai, meu Deus. Vamos lá, mostra pra mamãe. Ai, eu não acredito. Eu não acredito, eu tô muito feliz também. Como? Nossa, isso daí foi... Ai, caí. Meu Deus. Vem, vem, vem. Isso foi tão, tão, tipo... Do nada, né? Do nada, é muita sorte. Ó, mas que bom que a gente passou rápido, né? Vai que alguém passa, né? E pega. Mas que bom que a gente passou e viu. Ai, mãe, mãe, mãe. Você não acredita. A gente achou um papelzinho premiado no meio da rua, aí a gente mostrou lá no banco e a gente ganhou duas sacolas. A gente tá milionária, mãe. Sério isso, meninas? Isso não é nenhum tipo de pegadinha? Não, é dinheiro vivo agora. Eu não acredito. Sim. Ai, meninas, eu não gostei disso, tá bom? Do quê? Olha, tinha uma pessoa ali passando necessidade pra usar dinheiro. Vocês disseram que não tinham dinheiro. Meninas, olha quanto dinheiro a gente tem. Vocês acabaram de comprar um monte de roupa, meninas. Quando vocês não tinham dinheiro, vocês eram mais humildes. Cadê a humildade? Foi embora junto com a pobreza? Ai, mãe, nossa. Eu acho que sim. Você não entende a gente, sabe? Esse povo é muito fingido. É. Tem gente que passa golpe e você não percebeu que aquele povo tinha dinheiro. Olha aqui, quando a gente não tinha condições, a gente era bem tonta, né? Não sei por que a gente passava nosso dinheiro com eles. Aí nós passava fome. Você lembra aquele dia que nós passava fome? Ai, eu lembro, menina. A gente era muito humilde. Humilde não. Tontas, né? Então, meu Deus. A gente era muito tonta. A gente dava nossa comida pra eles. Aí quem ficava com fome era a gente. Tinha até uma mulher lá que a gente dava roupa pra ela. Tipo... Sim. Qual isso? Meninas, parem com isso, tá? Olha, nossa, vocês eram muito mais humildes. Vamos lá. Vamos pra dentro de casa, vai. Tá bom. Tá bom. Vamos. Ai, ai. Ai, essa nossa mãe, né? Vai entender. Não sei por que a nossa mãe ainda tá sem. Era pra ela já mudar, já. É. Olha as nossas condições. Olha onde a gente tá. Olha essa piscina de luxo. Uhum. Olha isso aqui. Nossa. Melhor piscina de todas. De todas, né? Quer dizer... Eu sempre falo errado, né? Ai, eu percebi mesmo. Ai, nossa. Ai, a gente tem que dar um tibum nessa piscina, né? Depois. Tem que fazer minha manicure também, que eu vou no salão, claro. Ai, eu já fiz, né? Minhas unhas tão lindas. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar um tibum nessa piscina mesmo. Tô com calor, tá um sol. Tô ótimo, aproveita. Eu fiz compras. Tá bom, tchau, querida. Aproveita. Ai, tchau. Ai, na verdade, eu não quero mais esse quarto. Agora o meu vai ser o de baixo. Ei. Deixa eu ver se ela tá nesse quarto. Porque eu vou falar pra ela que agora esse quarto é meu. Não. Esse quarto sempre foi meu e sempre vai ser. Ninguém mandou você subir lá pra cima e querer aquele quarto. Tá ótimo. Mas você pode ficar aqui comigo. Não, eu não quero. Eu quero ter um quarto só pra mim. E aqui tem coisas melhores. Carol, e você nem usa isso daqui direito? Que eu? Ah, tadinha de você. Eu uso mais que você. Ah, não. Nada a ver. Não é porque você usa mais que eu não vou usar, né? Ai, menina. Pode ser assim. Ninguém mandou você escolher o quarto de cima. Tá, então eu vou arrumar bem melhor que isso. Tá bom. Olha, eu vou deixar você ficar com esse quarto. Tá vendo como é? Só porque eu disse que ia arrumar aquele. Meninas, vocês não foram no mercado pra mim pra vir aqui. É, mãe. A gente queria aproveitar aqui. Ué, o que que tá indo? Entendi. É. Por que que a gente vai ficar saindo? Você deve ter ido lá. Mãe. Você deve ter ido lá pra mim. Você tem carro, né? Primeiramente. Você tem perna. Você tem carro. Dá pra você ir lá. Me respeitem, tá bom? Porque eu segurei vocês nove meses na barriga. Ai, mãe. E o que que tem isso a ver? Vem lá buscar com nove meses na barriga. Nada a ver isso. Ai, que frescura. Verdade. O que vocês disseram? Nada. Desculpa. Ó, mãe, eu quero que vocês vão no mercado pra mim. E vocês vão. Que pena. Tá, mãe, tá. Hum, eu não vou não. Sem reclamar. Ai, ela fala demais, né? Agora que a gente tem carro, tem tudo, ela fica ainda com essa coisa de pobre. É, e ainda ela quer que a gente vá buscar. Mas essa, ela tem perna. E ainda ela tem carro. Dá pra ela ir lá buscar. A gente tem um monte de carro na garagem. E qualquer um que ela pega, ela vai lá. Nossa, ela é estranha. Que nem essa coisa de, ai, que a gente tem que lavar a louça. Ela pode contratar uma empregada pra lavar a louça. É, ela toda vez. Desde aquele dia lá, naquele lugar lá, onde a gente morava, aqueles cruz credos, sabe? A casa. Que ainda é hospedaço. Então, desde aquele dia lá, a mãe sempre fala pra gente ir no mercado, lavar a louça. Não, mas isso aí tudo bem, porque a gente ainda não tinha carro. Mas agora que a gente tem a rica, milionária, e não liga pra nenhum pobre. Nossa, eu tenho vergonha de entrar naquele assunto lá de antes, sabe? Como a gente era, sabe? Pobre. Pobre. Nossa. Que horror. Já pensou a gente falar pros nossos amigos? Falar que a gente era pobre. Nossas casas caindo a pedaço. A gente nem tinha nem celular. Não, a gente nem tinha nem celular. Uhum. Mas vamos aproveitar aqui, relaxar. Ai, vamos. Meninas, vamos lá lavar a louça pra mim? Ai, mãe, não tem como não. A gente... É? A gente tá ocupada aqui, tá? Sim. Fazendo o quê? Mexendo no celular. E ela tá vendo TV. Então não está ocupada. Ô, mãe, outra coisa. Você deveria contratar uma empregada, né? Tipo, fica mandando pra gente. Não faz sentido. Meninas, vocês têm duas pernas, dois braços e não precisa de empregada. Você também. A gente não tem dinheiro infinito. Ai, mãe, uma empregada não precisa pagar tanto, né? Ai, olha aqui. Eu e a Paloma, agora a gente vai sair, tá? Vem, Paloma. É, tchau, mãe. Se quiser, ou você lava a louça, ou você contrata uma empregada. Tchau, tchau. Ai, é cada uma, né, Paloma? Cada uma que ela manda, né? Ai, nossa. Que coisa mais brega. Coisa horrível. Olha, vamos comprar muitas coisas, tá bom? É, vamos. Ai, você não vai acreditar. A manicure que eu fiz, meu Deus, deu muito caro. Muito caro mesmo, você tinha que ver. Ficou muito caro a unha. Só pra fazer unha, né? Nossa. E pra fazer esse cabelo aqui foi muito caro. Você viu, menina? Você viu? Você não viu? Sim, eu vi. Mas só que eu, tipo, eu não sabia que ia ficar tão caro assim. É, ficou muito caro. Mas como a gente tem dinheiro, a gente nem precisa se preocupar. É, af. Vamos, vem, vem, vem. Vai, vamos. O que a gente pode fazer? Eu só queria sair, sabe? Eu não sei. Porque eu não queria escutar minha mãe. Eu não sei. Falando e falando e falando e falando e falando toda hora. Ih, 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 ih. Ai, o que que é agora? Oi, o que que você quer? Vocês poderiam me ajudar com qualquer coisinha? Com qualquer coisinha? Um real, três reais. Não, a gente não vai te ajudar porque a gente não ajuda pobres. Mas pelo visto você tem dinheiro. Ai, se a gente tivesse dinheiro ou não, não importa. A gente não vai dar pra uma pobre tona como você, né? É, agora sai. Não quero nem conversar. Eu também não. Credo. Que horror. É. Ai, já sei. Não sei onde que a gente pode ir. Onde? No Starbucks e depois a gente passa na loja de roupa. Porque a gente comprou essa semana um monte de roupa, mas a gente compra de novo. É. Porque a gente pode, né? Sim. Se a gente não pudesse. Ah, não. Primeiro aqui. Claro. Ah, não. É, vamos aqui comer um pouco. Ai, ai. Nossa, que maravilha. Já vamos. Já vamos. Nossa, esse daqui foi caro, hein? Esse sorvete. Sim. Vamos pegar umas roupas. Hum, deixa eu ver. A gente tem que pegar as melhores roupas e as mais caras, claro. Hum, realmente. Deixa eu ver. Vou pegar essa. Nossa, essa tá muito cara. Ai, sim. Essa é como se fosse levar umas 10 roupas. Mas eu vou levar. A gente tem dinheiro. É. E a mamãe não pode reclamar. Ela sempre fala. Ai, a gente pode ficar sem. Ai, me pôr. Por que ela tem direito de reclamar que a gente tá comprando roupa? Ai, deixa eu já apagar aqui. Aí. Tudo. Calma, não tá passando. Deixa eu ver. Não tá passando? Passa direito isso aí, hein? É, também não tô sabendo passar, né? Aê. Aleluia. Ai, ai. Mas eu nem me importei. Eu sei que tem muito dinheiro. Vamos. Bora. Tchau. Tchau. Agora vamos. Vamos. Vamos embora. Vamos embora daqui. Nossa, você lembra desse lugar? Que horror. Aqui é onde que a gente encontrou o nosso dinheiro? Sim. Chegamos, mamãe. Ai, interessante que pra eu sair, pra ir no shopping, gastar, vocês vão, né? Agora no mercado vocês não vão, né? Vocês têm dinheiro pra gastar, vocês vão lá, tem perna pra andar à vontade, né? Mas agora pra ir lá buscar, vocês não vão, né? Acertou. Ai, essas meninas não têm juízo mesmo. Ai, mamãe. Você deveria relaxar, sabe? Curtir que a gente tem dinheiro. É, você sabe, né? É bom gastar, mãe. Meninas, olha, eu sei que é bom gastar, mas vocês estão gastando muito dinheiro. Estão gastando todos os dias. Vocês já não controlam mais nada, meninas. Mãe, é normal. A gente tem dinheiro, então não importa. É, já que a gente tem dinheiro, então a gente gasta. É, e não importa, mãe. Nossa. Pelo amor de Deus. É cada uma que a gente tem que passar. Gente, eu vou pro meu quarto. Tá bom. É tão bom gastar e minha mãe, ela reclama muito, sabe? Acho que ela deveria gastar também. Porque primeiro que a gente já gastou com essa casa, porque foi caríssimo, aliás. Com esse quarto também maravilhoso. E agora com algumas roupinhas minhas, claro. Ai. A mamãe reclama com a gente, mas ela tem um monte de carro na garagem. Tipo, um monte, um monte. Aquele ali é o que a gente mais usa. Mas ela tem um monte, tipo uns seis, sete carros a mais. Ai, ai. Ela reclama demais. Aí fica nessa de, ai, se continuar assim, a gente vai ficar sem dinheiro. Ela sabe do futuro agora? Ela sabe do dinheiro? A gente tem muito. A gente não vai ficar sem dinheiro assim do nada, né? Meninas, a gente precisa dar uma maneirada nesse dinheiro, entendeu? Ai, mãe. Só porque eu e a Paloma vamos sair hoje pra gastar? Meninas, o que eu acabei de dizer, vocês não vão gastar. E pronto, final. Ai, mãe. A gente precisa sair hoje. Eu tenho que fazer meus cílios. Eu tenho que fazer minha unha. Tenho que fazer uma hidratação no cabelo. Que, aliás, vai ser bem caro. Tá deixando bem claro isso pra você. Então não gaste. E a gente vai no shopping. Não tem como não gastar, mãe. Não tem como. Mãe. Nossa, para de comer. Vocês não vão gastar. Mãe, é sério. Para com isso. Ai, meu Deus do céu. Ah, meninas. Quem é mãe aqui? Eu, né? Então vocês vão parar de gastar. Depois a gente tá pobre e não tem mais dinheiro. E vai ser porque quem é de vocês? Como que a gente tá pobre? A gente é milionária. Não tem como. A gente não ganhou dinheiro pra vida toda não, tá? É, mãe. Mas a gente nem gasta tanto. E se a gente estiver quase perdendo esse dinheiro, a gente recupera. Sei lá. A gente faz qualquer coisa e recupera. Olha, eu não quero depois ver vocês me chorando não, tá? Meu Deus. Vem, Paloma. Vamos. Mãe, a gente nem vai terminar de comer, tá? Depois desse que você disse. Ai, eu quero comer sim. Paloma. Ai, tá bom. A mãe nem tá ligando pra gente. É, realmente. Ai, percebeu que a mãe... Vem, Paloma. Eu tô indo. Ai, percebeu que a mãe não tá nem ligando pra gente? Ela só tá ligando pro dinheiro e com medo do dinheiro acabar. Nem vai acabar. Então, nossa, que frescura. O tanto de dinheiro que a gente tem. Duas sacolas. Duas sacolas. Eu lembro até hoje dessa grana. Aliás, um monte de amizade de pobres que eu tinha, eu tive... Só pra ter uma amizade... Ai, menina. Presta atenção. Toda vez que você cai, né? Sim. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vamos. Olha, eu tava pensando a gente comprar um carrinho hoje. Carrinho? Tá bom. Pode ser. Aqueles de golfe. Incrível. Onde você tá indo, menina? É, eu ia passar por ali, mas vamos por aqui, vai. Não, vamos por aqui. Aqui é mais rápido, ó. Só você descer. Olha, e outra, a gente tem que falar pra mãe contratar um motorista. Porque eu não quero mais sair andando, não. Se ela tem carro, o motorista tem que levar a gente. É, realmente. Né? Lógico. Mas agora vamos gastar bastante, hein? Que hoje a gente pode. Ai, como é bom fazer bronzeamento. Sim. Vai, entra. Pronto. Fica aí, tá? Tá bom. Agora eu vou ficar nessa parte aqui. Ai, nossa. Isso daqui é bem caro. Mas eu não ligo que a gente tem grana. Aqui, moça. Obrigado. Adoramos. Ai, moça. Faça isso direito, tá? Eu quero minha unha bem bonita. Ai, eu adoro arrumar meu cabelo. Fazer uma hidratação. Deixar ele lindo, brilhoso. E eu posso, né? Porque eu sou as mulheres mais lindas daqui. E eu tenho muito dinheiro. Toma aí, moça. Certinho, né? Certinho. Ótimo. Vamos, Paloma? Bora. Ei, não vai pagar não, querida. Ah, desculpa, moça. Deixou o dinheiro aqui. Vamos. Vamos. Agora vamos lá no... Ai, tá bom. Acho que eu já fiz muitas compras. Ai, eu preciso ir no shopping. Tá bom, então vamos. Porque eu preciso comprar meus cílios. Cílios? Uhum. Hum, tá bom. Olha, eu vou pegar só os cílios mesmo. Toma aqui. Não tá passando? Que estranho. O que que tá escrito? Olha, aqui tá falando que é saldo e suficiente. Tá sem dinheiro. Ai, tá. Deixa eu ver se eu tenho dinheiro aqui. Hum, meu dinheiro também acabou. Paloma, você trouxe seu cartão? Ou só trouxe dinheiro? Ah, eu trouxe. Sim, meu cartão. Hum. Então passa aí pra mim, por favor. Ela vai passar. Tá, moça? Ai, ela é pobre mesmo. É que acabou. Tem que renovar. Deixa eu passar aqui. Olha, aqui também... Saldo e suficiente. Isso, tá sem dinheiro também. Ai, meu Deus do céu. Acho que a gente gastou demais. É. Ai, nossa, eu vou deixar, tá? Obrigada. Ai, não acredito. Vamos passar no banco? Porque eu preciso já colocar a renovar no meu cartão. Vem. Ai, vamos. Olá, moça. Tudo bom? A gente veio renovar o nosso cartão. Porque acabou o saldo. Hum, ótimo. Deixa eu ver aqui. Me passa o cartão, né? E o nome. Deixa eu ver aqui. Hum, aqui tá falando que vocês não têm mais dinheiro pra renovar. Como assim não tem mais dinheiro pra renovar? A gente é milionárias. Não tem como a gente ficar sem dinheiro. É, querida. Aqui tá mostrando que vocês não têm mais dinheiro pra renovar o cartão. Ai, meu Deus. Eu não acredito. Meu Deus. É sério isso, moça? É. Sim. Ai, não. Vocês não sabiam disso? Eu acho que vocês gastaram tudo. Ah, não. E agora? Como que a gente vai fazer isso pra mamãe? Ou será que a mamãe já sabe? A gente precisa ligar pra ela pra contar. Eu não sei. É melhor mesmo. Ai, eu vou ligar daqui mesmo. Eu não vou esperar chegar em casa, não. Porque vai que ela fica brava. É. É, mãe. Então, eu e a Palma, a gente tem que te dizer uma coisa. É que a gente foi pagar aqui uns cílios, meu. E não passou, né? No cartão. A gente vai aqui no banco e a gente não tem mais nada. Eu disse pra vocês, meninas. Eu disse, eu disse, eu disse. Ai, vocês estavam falando o quê? Ah, o que vocês tinham falado mesmo? Que o dinheiro nem ia acabar, né? Eu disse pra vocês, dinheiro não é infinito, meninas. Era pra vocês terem dado valor nesse dinheiro. E agora a gente ficou pobre e muito humilde. Tá entendendo? Eu sei, mãe. Desculpa. É, desculpa. Venham pra casa. Agora. Tá, a gente tá indo. Tchau. Ai, meu Deus. Paloma ferrou. Não. Pobre. Não. Eu não acredito. Tá vendo? Eu acho que não era pra gente ter gastado. Acho que não era pra gente ter negado as pessoas. Porque... Tá vendo como é ruim negar as pessoas, ajudar as pessoas? Na verdade, a gente só gastava pra mim e nem sequer ajudava as pessoas. Ai, sim. Eu tô com peso na consciência agora. Nossa, mãe. Que delícia. As pessoas trouxeram isso daí pra gente, ó. Sim. É. Vocês viram, meninas? As pessoas são super humildes. Vocês têm que continuar sendo assim, tá? Ó, as pessoas ajudaram. Deram cachorro quente pra gente. Deram comida. É, mãe. Eu... Eu pedi desculpa, né? Eu e a Paloma pra todas as pessoas. Principalmente pra aquela lá que ficou na rua perto do hospital. Que ela pediu, né? Uma ajuda. E a gente não quis ajudar ela. Falou que a gente não ajudava pobres. E assim, eu sei o que a gente fez errado. E a gente mudou muito. É. A gente, né? Não vai ficar mais rica. Mas pelo menos a gente vai se ajudando e ajudando o próximo. Sim. É isso que importa. Isso mesmo, meninas. Uhum. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça do like. Inscrever no canal. E ativar o sininho. Então, espero que vocês tenham gostado dos nossos vídeos. Então, eu fiz isso. Um beijo e tchau. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Beijos. Beijo.